Ah, o Jorge queria fazer algum adendo? Diga, Jorge, por favor. Não, eu ia só contar uma história divertida aqui. Às vezes tocava o telefone aqui em casa, eu trabalho com o Guel há 30 anos, nós estamos fazendo 30 anos de parceria esse ano. E às vezes tocava o telefone, era alguém da Globo ligando e dizia Miguel Arraes quer falar contigo. E eu, achando que era o Guel, né? E atendi o telefone e era o Miguel Arraes, o pai, né? E aí eu levava aquele susto, assim, né? Eu me lembro que eu ficava de pé, eu me levantava, eu ficava de pé, eu falava assim, doutor Miguel, eu falava lá com ele. Porque ele falava, era um personagem da história do Brasil, né? Ele falava só em coisas muito altas, assim, né? E às vezes eu, o Guel, estava no meio de uma discussão de um pudim na geladeira ou não, numa cena, e ele ligava o Miguel Arraes falando da liberdade dos trabalhadores e tal. Era uma grande figura e faz muita falta. E, aliás, quem faz muita falta também, voltando à questão da terceira via, é o Eduardo Campos, que seria um político que hoje estaria contribuindo muito para a política no Brasil, né? Convivi bastante com os dois e concordo.